É o que te devido algum dinheiro, algum valor? Que tal usar a força da simpatia para trazer esse dinheiro de volta? Porque não é muito boa, que costuma dar certo. Vem cá, Vê. Você vai precisar de um potinho de vidro, com a licença de requeijão, azeitona, aquele que é aproveitável. Óbvio, tem que estar sempre bem movado. Nesse pote, você vai colocar um punhadinho de feijão, qualquer tipo de feijão. Vai pegar um papel, vai cortá-lo em sete pedacinhos. Pedacinhos iguais. Em cada pedacinho, você vai escrever o nome da pessoa que está te dizendo. Em baixo do nome, você vai escrever quem me pague o que é meu de direito. Sete vezes. Sete vezes o papelzinho com o nome e sete vezes a frase. Vai colocar de volta no pote e vai tampar o pote. Depois vai colocar num lugar mais alto que você. Isso é uma geladeira em cima de um móvel. Vendo de casa, sempre que passar por ele, repita o nome da pessoa e a frase. Exemplo, fulano, que me pague o que é meu por direito. Não precisa falar alto, pode ser baixinho mesmo, só para fortalecer o seu pedido. Você verá que isso vai funcionar. E quando a pessoa te pagar, faça uma caridade, uma doação. Não precisa ser algo muito grande. Algo que caiba no seu bolso. É só uma doação. Para mostrar o quanto você é grata para o universo. Faça esse teste e depois vem me falar, tá? Muitos beijos.